Olá! Nosso trabalho é sobre o ensino remoto no ponto de vista dos alunos de escolas públicas de Salvador, uma pesquisa feita por bolsistas do PIB de Matemática. Nossa equipe é composta pelos bolsistas Gabriela Oliveira, Jonathan Marcondes e Luciano Andrade, sob a supervisão da professora Andrea Moreira, coordenação da professora Graça Domingues e sobre a orientação da professora Denise Viola. Um breve contexto histórico. Em março de 2020, as escolas aderiram à quarentena, devido à pandemia do Covid-19. Em abril do mesmo ano, algumas escolas particulares voltaram a funcionar, porém com o ensino remoto. E apenas em março de 2021, um ano depois, as escolas públicas da Bahia voltaram a funcionar. De acordo com a baixa participação nas aulas, nos indagamos sobre os recursos e as opiniões dos alunos sobre a pandemia, o ensino online e o PIBID. Daí partiu a ideia de fazermos a pesquisa. Ela foi aplicada através do Google Forms de forma não obrigatória em turma do sétimo e primeiro ano de duas das três escolas que fazem parte do PIBID matemática, com respostas de 43 alunos. As questões discorriam sobre o acesso a dispositivo internet, local de estudo adequado e a opinião dos alunos em relação às diferenças do ensino remoto e o presencial. Quando perguntado sobre o acesso às aulas remotas, a maioria deles se definiu como regular ou bom. Dos recursos utilizados, a maioria relataram ter local adequado, compartilhar recursos e utilizar o celular ou tablet para acompanhar as atividades. E a minoria não compartilham e usam computador ou notebook. Perguntamos também qual o grau de satisfação dos alunos em relação aos recursos utilizados, as plataformas digitais e os materiais de estudo. Quanto à internet, a maioria avaliou de forma positiva. Porém, vale salientar que essa pesquisa foi feita com alunos que tinham acesso à internet em casa. E um dado notável é que 25% dos alunos avaliou a sua conexão de forma péssima à mediana. Quanto à satisfação com as plataformas digitais, eles avaliaram de forma mediana para boa. E com os materiais de estudos, eles também avaliaram de forma positiva. Enquanto a ultrapartida, a autoavaliação dos alunos em relação ao desempenho foi mediana. O que nos mostra que não há uma relação direta entre a boa avaliação dos recursos e a avaliação do desempenho feita por eles mesmos. Dentro dos argumentos citados para preferirem o ensino presencial, teve destaque o aprendizado e a maior interação com os alunos e com o professor. Solicitamos também que falassem quais palavras vêm em sua mente quando pensam em ensino remoto. Em azul estão as palavras que consideramos positivas, em laranja as negativas. Nos desafios mais relatados pelos alunos no questionário, nos deparamos com a dificuldade do aprendizado e a concentração. Entretanto, o futuro e a vontade de aprender são um dos motivos para continuar estudando. Após essa série de perguntas, pedimos sugestões de melhorias do ensino. Entre elas, temos mais tempo de aula, PIBIT em outras matérias e utilização de diferentes ferramentas como aulas mais dinâmicas, contextualização e uso de slides. Para quem tiver o maior interesse, esses são alguns dos depoimentos encontrados no questionário. Basta pausar. Após a análise de dados coletados e as opiniões e sugestões dos alunos, chegamos à conclusão de que é necessário que haja uma expansão do PIBIT para atingir mais estudantes nas escolas públicas, bem como para a Senada de Faculdade Gerais do Ensino Remoto, executar oficinas lúdicas de revisão adequadas aos calendários dos alunos. Essas são as referências que foram usadas no nosso texto e a equipe do PIBIT agradece pela atenção.